Então chegou a hora, a música número um do Brasil Número um no Spotify, número um na Disney, número um no YouTube, número um no rádio LATICORAÇÃO Atenção a gente, a primeira vinda Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê faz LATICORAÇÃO CACHORRO LATICORAÇÃO LATICORAÇÃO CACHORRO LATICORAÇÃO LATICORAÇÃO CACHORRO LATICORAÇÃO CACHORRO LATICORAÇÃO